22 horas, um minuto, essa exclusiva, hein? Rodrigo Faro, todo mundo já sabe, foi muito bem, aliás, escalado pra viver Silvio Santos no cinema, o dono do baú. Pois é, que responsabilidade, né? Ele já começa a imitar agora aqui no TV Fama na Câmera. Maria Viel Faro, a filha do meio de Vera Viel e Rodrigo Faro, está lançando seu canal na internet e conversou com o TV Fama durante a festa de lançamento. Hoje a gente está no lançamento do seu canal, Maria, toda feliz e contente. Conta pra gente primeiro de tudo, como é que vai ser esse canal, o que vai ter ali que a gente vai ver você fazer. Eu estou muito feliz, é tudo muito novo pra mim, então eu estou muito animada. E o meu canal, ele vai ser pra todos os públicos, pra todos os tipos, pras crianças, até pros adultos, pra família inteira. Agora, com o pai desse em casa, com o Rodrigo Faro, o que você pega de dica com ele? Sempre que eu vou gravar alguma coisa, ou fazer esse tipo de coisa, eu sempre falo com ele. Ele me ajuda muito, ele explica pra mim direitinho como é que tem que fazer e é muito legal, me ajuda muito. A felicidade é um orgulho mesmo, que bom, assim, ela está feliz, acho que o que importa é isso. Perguntei se você é a grande inspiração dela como apresentadora. Ela disse, o meu pai e a minha mãe são minha grande inspiração, gente, eu quase morri no coração. Mas é verdade, a Maria, tudo que ela faz, ela sempre pergunta, não só pra mim, mas pra Vera. Qualquer coisinha que eu vejo que dá pra melhorar, que ela pode crescer como apresentadora, como comunicadora, como cantora, enfim, que ela também quer ser tudo. Ela canta, dança e sapateia, literalmente. Que nem o pai. Tudo que ela está conquistando, assim, eu juro, eu não fiz absolutamente nada. Parabéns, parabéns por esse dia. Mas eu não posso encerrar essa matéria sem antes falar com o Rodrigo. É. Mas, oi. Eu aceitei o convite, eu fui convidado e foi um motivo de honra, de orgulho. E aí eu aceitei o convite, mas coloquei uma, impus, assim, uma condição que eu acho que é fundamental. Eu não posso ter a vaidade, né, de querer fazer o Silvio Santos só pra minha carreira, pensando em mim. Se ele aprovar, se ele me der essa bênção, aí eu vou fazer. Mas quem eu gostaria de conversar mesmo é o próprio Silvio. E ele precisa me dar a bênção, né, porque se ele não der, se ele não der, se ele não der, de verdade, falando sério, isso eu já falei com o meu irmão e com todo mundo, assim, se isso for incomodar o meu ídolo, eu não vou fazer. De verdade, eu prefiro não fazer, eu prefiro que outra pessoa faça. Eu adoro ouvir ele imitando o Silvio Santos, é muito bom, só ver que ele faz e fala, ah, faz de novo. Então, mas o Silvio Santos não deve chegar no café da manhã e falar, por favor, me traz um pão com manteiga, oi, um café com leite. Ele vai aprovar, não tem como ele não aprovar. O Silvio não deve ser assim no dia a dia. Como é que ele dá uma bronca, Patrícia, Patrícia, você está levada, eu vou te pôr de castigo.